Nesse trabalho de rescaldo, infelizmente, o que a gente tem ouvido através de muitas reclamações do Xame Atarobá, empresário, a gente precisa usar esse termo popular, né? Sem vergonha na nossa cidade. E por conta disso, o Procon tem alertado a população sobre preços de materiais de construção na tentativa de evitar aí os valores abusivos. Quem traz os detalhes pra gente também com essa preocupação? Tevis Andrade, oi Tevis, boa tarde. Boa tarde, Ivan, Fernanda e a todos que acompanham o Jornal Atarobá, primeira edição. Exatamente uma preocupação geral do município, do Procon, também envolvido ativamente nesse processo, pra evitar que valores abusivos sejam cobrados agora num momento tão delicado pra tantas famílias como a gente pôde acompanhar agora na matéria. Então, pra que isso seja evitado, fica uma alerta para os empresários, um pedido para os empresários e também uma orientação pra você que teve a sua casa destelhada e que talvez vá aproveitar agora o fim de semana pra comprar as telhas, eternites, estrutura de madeira que talvez tenha sido rompida. E a gente sabe que muitas outras coisas foram destruídas. Muros que foram derrubados, portões também que foram atingidos por árvores. Enfim, provavelmente muita gente nesse momento que está nos assistindo tem uma lista de produtos pra comprar em uma loja de materiais de construção. Então, nesta manhã eu conversei com o Pedro Martendal, que é o coordenador do Procon, e agora nós vamos ouvir quais são as orientações que ele traz para a população. Nós recomendamos a todos os consumidores, agora vem o final de semana, as pessoas vão estar lá consertando seu muro, terminando algum conserto. Se sentir-se lesado que houve um acréscimo excessivo no valor das mercadorias, guarde os comprovantes. Não precise ir na hora no Procon, guarde os comprovantes e durante a semana que vem, ou na outra semana, vai até o Procon, leva a documentação do produto que comprou, que entende que está acima da média, seus comprovantes pessoais, documentos, endereço, e o Procon estará agindo, não tem dúvida. E outra dica é para que as pessoas façam pesquisas, vê em um, dois, três lugares aonde seja mais barato. E fica também uma orientação do Procon para os empresários da área de construção civil, justamente porque ao chegar essa denúncia no Procon, o Procon vai verificar, e se for confirmada, a empresa pode ser penalizada. Vamos ouvir o coordenador do Procon novamente. Se houver a denúncia, a comprovação que o aumento foi excessivo, nós estaremos fazendo comparações do preço cobrado atual e o preço de dez dias atrás. Aí, o fornecedor, ele terá, lógico, o direito à defesa, ao processo de contestação, mas caso se veja que houve abuso, evidentemente que ele será penalizado. Então, ficam as orientações do Procon, tanto para quem precisa fazer as compras aí de materiais de construção, quanto para os empresários, e a gente conta com o bom senso de todos para que Cascavel, essas famílias atingidas, possam superar esse momento, essa fase tão difícil. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo. São todos, né? Obrigado, Tevis. Não são todos, mas alguns lojistas, né, espertinhos, que sensibilidade zero, preocupado só com o que entra no bolso. É bom senso, respeito e honestidade, principalmente num momento como esse.